Fala galera, estamos aqui em BR367, toda recapeada, uns dois anos atrás estava cheia de buracos aí, agora está toda recapeada, só falta só a sinalização, pintar as faixas, ainda não fizeram não, dois anos atrás isso aqui você tinha que passar a 40 por hora, sem ano de buraco, dá bem que arrumaram aí, só fazer a sinalização aí, porque a noite aqui, se for para andar, é complicado, sem pintura das faixas, iluminação, os olhos de gato, aí BR259, está tranquila, só remendo de asfalto, 367 aqui, asfalto está impecável até esse exato momento, já estou próximo aqui do entroncamento ali de, que vai para Capelinha, só ali na frente vai estar o rosto de gasolina, olhos d'água, olhos d'água não, Vicente Francisco, olhos d'água estou para trás, vamos nessa, a BR pessoal usa muito sentido para ir para Porto Seguro, né, até Araçóaí, eu sei que a estrada está boa, de Araçóaí para lá, já tem fraco, já tem Itaipim, a gente Itaipim para lá, já não conheço, nunca foi para Porto Seguro, nessa, aqui na frente tem uma pegadinha, tem um depoço de gasolina lá na frente, é um retão, mas tem um radazinho, acho que é de 60 por hora esse cara pode até aliviar o pé já, porque senão é rumo, depois está bom nublado, 27 graus, posto BR, posto Vicente Francisco, radar de velocidade reportado à frente, aqui, dependendo da velocidade que a pessoa vem num retão desse aqui, lascou, porque para frear é complicado, nada está funcionando, antigamente pessoal, aqui na frente eu vou mostrar para vocês, quando eu era pequeno, era onde era estrada de terra, praticamente era 100 quilômetros de estrada de terra até chegar em Virgem da Lapa, aí de Virgem da Lapa para frente, tinha asfalto até Lapa Itaipim, até a 116, mas quando eu era pequeno eu lembro, tinha mais o meu pai, aí era 100 quilômetros de estrada de terra, o asfalto mesmo só vinha até ali na frente no Treva, aí depois asfaltaram a parte de uns 60 quilômetros, aí é o que vocês viam nos meus primeiros vídeos aí, que era 42 quilômetros, que tinha os meus primeiros vídeos aí, que era de Jicadu, que era de Jicadu até Virgem da Lapa, aí depois, graças a Deus, terminou de fazer o asfalto, mas aqui antigamente a época de chuva era doida, hein, passar os 100 quilômetros aqui de terra, aqui à direita sentido quem vai Capelinha, Turmalina, Minas Nova, onde eu fiz a viagem de MG 120, onde eu fiz a viagem de 2021 que eu saí aqui, acabou de passar a parca ali quantos quilômetros tem para Porto Seguro, mas não deu para me ver não, então daqui para frente era tudo estrada de terra, era isso aí, vira lá para 108 quilômetros, aqui vira LMG 677, né, porque a 367 fica por um lado, né, que é onde passa por Minas Nova, mas é uma reta só, só a estrevinha aqui que muda, beleza, já tem de vídeo aqui, 4 minutos, aí você ficou bom, hein, mas é isso aí galera, logo mais a gente volta aí, beleza, grande abraço!